Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as duas doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Para você que gosta de furar o isolamento social, venha aí. A melhor festa da região. A melhor festa da região. Festa Covid.